Vai Jaco, joga a Michel e chuta, faz o gol! A polera dela! A outra vai e chuta pra fora aqui! Aê! Ó, 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 ó! Aê, ó, ó! Ui! 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 Aê! 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 A tia Nela não passou nada! Ui! Aê! Aê, Chiquinho! Arruma o meu! Aê! Aê! Ai meu pai do céu! Aê! 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 Já que é a galera? Vai acabar isso aí. E o quanto que tem, tá bom? É o que vai acabar, tá bom? É o que vai acabar. Olha que amava. Muito bom, vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Alen, daqui a pouco não é aqui não, hein? Fala pra você não, Alen. Tome! Aí, mata! 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 Que que é isso? E aí... Fala pra você. Fala pra você. Fala pra você. É o negócio, o negócio é bonito. Você vai até na perna. Fica da perna! Coitada da bola, nessa hora. A vida, a vida é transar o braço, tá assim, meu Deus do céu. Olha se a bola chegar, eu tô bastada. A bola que tirou foi dele, meu Deus do céu. Onde é o Gilson? Onde é o Gilson? Onde é o Gilson? Onde é o Gil? Onde é o Gilson? O Gilson? O Gilson. A sábana vem a Tundôs do assim, que foi dadada. Agora há essa mulherada, muito nervosa. E a sua mancha, tem fé, tá muito. Não peta o vulto dela ali. , nós temos dois que ir lá pra ganhar. É o padrinho? É o padrinho que vieram. Viu, mataram aquela mulher, a mulher não tem que internar ela, rapaz, tá louco? Vamos lá, vai lá, vai pra frente lá, rapaz. É melhor que o seu cunhado, o Leito. É melhor que o seu peixe, o cavalo, rapaz. Aquele que o seu peixe, a camelô, rapaz. Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. Viu, tá bom, rapaz, bicho, tá bom. Deu maldô. Esse é o maldô. Esse é o maldô. Esse é o maldô. Foi o maldô. Não, 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 não. . . . . . . . . Aquece! Aquece! Oh! Oh! Oh, ee! E aí! Aquece! 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 Viu? Olha aí! Olha aí! É melhor assistir aqui! Quer ver? Olha o que você vê! Olha onde você vê! Ajuda e a área da mãe lá, rapaz! Olha! Olha só a mãe! Olha! Olha! Ali vira um bolo de perna, rapaz! O que é isso aí? Maiara, Maiara! Olha ali! Olha! Nossa! Olha aí! Mano! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Você tá aqui! Lá! Olha aí! Tchau, tchau.